A minha torta... Pra mim? Ah, sim, é pra ele. É também pra mim. Não é por nada, sabe? Mas com essa já são 18 tortas que você vai comer. Não sei, meu amor, mas você precisa me entender. Eu tô sem apetite, né? Ai! Vai comer? Não. Eu vim jogar ping-pong. Tem coxas de galinha? Sim. É por isso que anda desse jeito, não é? Gosta de piadinhas, hein? Mas sem muita pimenta... Ah, não, pare, por favor, senhor. Olha, eu tenho muitos fregueses pra atender. Cada minuto que passa, eu posso estar perdendo uma gorjeta. Se eu perder a gorjeta, quem vai... Ah, velhinho. Ah, também não é assim. Olha, não chore. Não chore. Não estou chorando, estou vendo que horas são. Mas o relógio está no outro pulso. Ah. É meio-dia e meia. Tem certeza? Sim, eu acabo de ouvir no rádio. Tem certeza de que o relógio está aqui? Sim, senhor. Sim. É que... Eu estou com os óculos de ver longe. Ora essa, mas então quem vai ler o cardápio? Não, eu trouxe os óculos pra ver de perto. Eles devem estar por aqui em algum lugar. Ah, não. Esses aqui são pra ver televisão. Aqui, é. Não, esses são pra dirigir. Ah. Não, esses aqui são pra ver garotas de biquíni. Ai, meu Deus. Ai, eu não... Não trouxe, não. Bom, pois então eu leio a carta, sim? Não, largue. Ai, que isso? Não permito que ninguém leia a minha correspondência. Mas então como é que o senhor vai fazer pra ler? Você segura o cardápio longe pra eu ler. Tá bom. Aqui? Aqui? Mais pra lá. Mais pra lá, mais. Vai, mais, mais. Ai, meu Deus, o que foi? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que que ele tem? Não sei, não sei. Tem algum médico por aqui? Sim, sim. Eu sou médico. O senhor? Sim. Algum outro? Tortas. Mas como a senhora se atreve a falar desse jeito? Isso eu não vou adiante porque é muito grave, ouviu? O que aconteceu? Foi atropelada? Eu não, por quê? Então, onde está o outro pedaço do corpo que falta, hein? Ora, vejam só quem fala. Não, não. O negócio foi com aquele senhor ali, ó. Não. Não, por favor. Não, minha vida, não. Ele comeu patas de rã viva? Não. Então... Não sei. De repente, ele começou a corcovear assim. Ai, ai. E a senhora acha que ele já morreu? Ai, não. Então, por que está espantando as moscas? Não estou espantando as moscas. Estou só abanando. Ah, abanando? Sim. A comida lhe fez mal? Olha, mas que tipo de médico é o senhor? Sou médico de primeira classe. Não, não me aborreça. Pera, pera aí. Eu dou licença. Vocês são fortes. Põe ele aqui na mesa, por favor. Permita-me, senhora. Permita-me. Aqui, em cima da mesa. Aí, doutor. Aí, aí, aí. Fique com cuidado. Cuidado. Aí, doutor. Por favor. Ai, doutor. Por favor. Meu marido está em suas mãos. Sim. E está esmagando elas. Por favor, doutor. O senhor não vê que esse homem está com o pé na sepultura? É. Ai. E abriu os olhos, doutor. Quer dizer, ele está voltando. Ai, o morto-vivo? O morto-vivo? Ai, não, não. Ele está voltando assim. Ah. Desconfiei desde o princípio. Como se sente, minha vida? Mal. Muito mal. Já morri? Ai, não, não. Não diga isso, querido. Sim, meu amor. Já estou vendo São Pedro. Ai, não. O que é isso, doutor? Será que não pode usar outro método com o doente? Ah. Para quem já está morto, não faz nenhuma diferença. Escute aqui, doutor. Não sabe que devem ser bem tratados os doentes em situação delicada? Não é o seu caso. Ai, querida. É melhor me levar até o hospital. Olha, a culpa disso é toda sua por ter comido tantas tortas. Bom, mas não foi o número de tortas que me deixou assim. Eu acho que não estava bom. Ah, o senhor pede gambá e a culpa é nossa. Eu me refiro ao meu estômago. Ah. Ah, mas ninguém fica assim por um probleminha no estômago. Não é? Bom, depende. Se a torta estiver estragada... E tem mais uma coisa? A torta pode ter micróbios. Olha, essa não, doutor. Neste restaurante aqui não tem micróbios. Tem certeza, mocinha? Hã? Mas como é que você pode ter tanta certeza assim? Não, adivinho, ele está doendo. Entendeu? Não, adivinho, não, adivinho. Não, adivinho, não, adivinho. Não, adivinho, não, adivinho. Silencio. O que o senhor tem é uma indigestão. Por que foi comer tanto? O senhor parece que não sabe comer. Comeu demais e só se cura com um bom descanso. Tem que ficar de repouso por pelo menos duas horas. Ah, não, doutor, é impossível. Não, não, não é possível. Não daria tempo para irmos a um encontro muito importante que nós temos. Como é? Nós temos convite hoje? Claro, minha vida. Não se lembra que hoje é o jantar na casa dos Martínez? Com os Martínez? Com os Martínez. E vai ter pejuada completa. Vamos, venha, venha. Oh, meu Deus, mas ele acabou de comer oito tortos. Não é possível. O mosquito O mosquito O mosquito O mosquito O mosquito O mosquito O Football O que é isso? 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 O que é isso?